A gente muda de assunto agora para falar do comércio, gente, porque o comércio de Três Lagoas se prepara para a Black Friday com horários especiais e expectativa de alta nas vendas. A promoção promete movimentar a economia local com promoções e descontos imperdíveis durante dois dias. Para atender a demanda, os estabelecimentos comerciais de Três Lagoas terão horários de funcionamento diferenciados. Na sexta-feira, 29 de novembro, as lojas estarão abertas das 8 às 20 horas. Já no sábado, 30 de novembro, o horário será das 8 às 16 horas. O comércio, na sexta-feira, dia 29, até as 20 horas, as empresas poderão ficar abertas até as 20 horas e no sábado até as 16 horas. Então, nós teremos horário prolongado para que as pessoas possam procurar, comparar preços. Eu acho que na Black Friday não dá muito tempo de comparar preços, né? Então, as pessoas já devem saber o produto que quer, vão nas lojas comprar e nós teremos sim. Nós já estamos tendo uma semana dinâmica da Black Friday, inclusive a semana passada, Ana, diversas lojas já estavam com grandes promoções pela Black Friday. Os comerciantes aproveitam a Black Friday para poder renovar o estoque para o mês de dezembro, o mês do Natal, período de maior movimentação e vendas no comércio em todo o país. Nós estamos no mês de novembro, né? E finalizando as compras para o Natal. Então, as empresas conseguem vender os produtos com preço menor, com desconto, para renovar o estoque para o Natal. Então, é muito interessante ver essa data sazonal coincidir e ajudar para que os consumidores comprem com bons preços e nós conseguimos vender mais, dar uma rodada no estoque para adquirir novos produtos para o Natal. As empresas que desejarem abrir no domingo, primeiro de dezembro, precisam protocolar um requerimento junto ao Sindicato do Comércio Varejista. Ainda de acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Torres, não era comum o comércio funcionar em horário especial nessa data. No ano passado, eu não me lembro, mas nós fizemos alguma coisa. No ano retrasado, nós fizemos uma promoção e daqui para frente não tem jeito. Nós vamos ter que fazer mesmo as promoções, nós vamos ter que auxiliar o comércio, dinamizar as vendas na Black Friday, porque no mundo inteiro acontece isso. E para nós, que é véspera de Natal, é importante também para que a gente consiga aumentar as vendas durante o mês de dezembro. A Black Friday é um evento comercial que acontece anualmente na última sexta-feira de novembro nos Estados Unidos e em todo o mundo e é conhecido por grandes descontos e promoções. O termo Black Friday significa sexta-feira preta em português. A Black Friday é um dos momentos mais esperados do ano para quem compra e também para quem vende. É uma data que marca o início da temporada de compra de fim de ano e é considerada uma das maiores datas de vendas do comércio. A Black Friday é um dos momentos mais esperados do ano e é considerada uma das maiores datas do ano e depois do ano. Obrigado.